Abertura Viu que legal? Eu sou o Fábio Peira, eu sou da Desbloque Rio Esse carro é o Jeep Renegade Jeep Renegade O que nós fizemos? Nós desbloqueamos a tela original do carro Que ele vem com uma telinha bacaninha Pequenininha, original Muita gente não gosta, quer botar multimídia Eu particularmente acho bem legal Você mantém a originalidade do carro E você põe tudo o que você precisa com todos os comandos originais Nós instalamos uma TV nesse carro Uma TV HD TV HD com a imagem boa Entendeu? Instalamos também espelhamento Desbloqueamos a tela, TV HD e espelhamento Olha como funciona aqui a TV Olha isso Aqui tem a TV Aqui atrás do volante No comando original do carro Você consegue passar o canal Você gira aqui, você passa o canal Você vai passando ali Aqui onde a gente está O sinal não é muito bom O sinal não é muito bom Mas aqui você passa o canal Ela está pegando uma segue No caso Mas depois ela passa para a HD normal Né? TV E aqui Essa é a TV Do outro lado aqui, olha Aqui atrás do volante Ele tem um botãozinho aqui Olha Atrás do volante Que você dá um leve toque Ele vai para o espelhamento Olha lá Esse é o espelhamento Tá bom? Espelhamento Um leve toque Você tem TV A câmera de ré Continua Original Sistema original E é isso Esse é o Jeep Renegade Desbloqueio de tela TV Full HD Espelhamento Ah E outra coisa Tem um negócio legal Essa TV é boa Porque você Além de ter TV Esse carro não tem DVD Essa TV me dá uma entrada Para Para pendrive Tá aqui A gente põe uma extensãozinha aqui Olha Olha isso aqui Uma extensão Tá? Com essa extensãozinha A gente consegue assistir Você grava um pendrive Lá Põe no sistema VI Ou MP4 Tem vários formatos de vídeo E você tem um show Você vê shows Vídeos Você vê TV Você vê o que você quiser Grava a tua playlist Com os seus shows E você tem Ao invés de DVD Você usa um pendrive Para você poder ver Todos os vídeos que você gosta Os shows Filmes Fotos Tudo que você curte No carro Você pode ver Pelo pendrive Tá ok? Olha Esse é o serviço Do 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 Renegade Ficamos na Barra da Tijuca Tá? O número 3048 7465 Telefone 96436 0939 Tá? Desde o Bloco Rio Você não pode fechar negócio Antes de falar com a Desde o Bloco Rio Tá bom? Vem pra cá Traste teu carro Tá bom? Dá uma olhada no Facebook Lá no Instagram Tem muita coisa lá Olha Um abraço Fique com Deus E tudo de bom pra você Tá? Obrigado pela oportunidade Tchau, tchau 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 Tchau